Nossa, eu não vejo a hora da gente tomar logo essa vacina pra poder dar rolê? Você acredita mesmo que essa vacina vai acabar com a pandemia? Vacinas, no plural, a única saída digna que respeita a nossa saúde e que vai viabilizar o retorno à atividade, da economia, educação. Eu ouvi falar que ficar seria muito baixa. Chega de fake news. Se você tá com dúvida, não sabe alguma coisa, vai em quem sabe. Se liga nesse doutor. Mandar muito. Drauzão. Drauzio Varel. Claro que eu sei quem é Drauzio Varel. Tchau. Tchau. Tchau.